Rodrigo! Fantástico! Hoje estou tirando minha peruca para mostrar que o tratamento manual funciona de verdade! Mais de 10 meses que eu já uso e se você também está interessado, entra aqui no site da manual, tem um tratamento específico para você e se você usar o nosso cupom, pio logo, 40% de desconto na sua primeira compra! Então, para que esperar, entre já! Sabemos que o cabelo é uma coisa muito boa para a autoestima, então, certeza que você vai gostar! E eu não falei nada! Ele está de volta, R.C.A.R.N.E! 20 do Velocity Furiosos 10! Vai ter viagem no tempo? Vai ter encontro com o dinossauro, porque ir para o espaço já foi! Vocês estão de brincadeira comigo? O espaço vai virar super-herói? Não sabemos! O que sabemos é que é Vindizi e grande eleito! Todo eleito! Todo eleito que ele conseguiu reunir na face da terra, colocou neste penúltimo episódio, vai ter muita gente achando que é o último! É parte 1 e 2, é isso, né? 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 10 e... 10 e meio! E... É dois pedaços esse aí! Aí vai ter e menos! Aí você vai acabar continuando mesmo! Tipo, Senhor dos Anéis! E eu acho que está mais para Cavaleiros do Dodicos, porque todo mundo ressuscita! Exato! É o filme mais absurdo de todos os tempos! Eu ainda racho o bico, eu fico ansioso para ver, porque eu dou risada! É o filme que está passando na TV, eu assisto para rir! Muitas vezes tenho vontade de desistir de tudo! Para mim é um filme de comédia e agora a Vin Diesel! Chamou todo mundo que podia! Tem a Capitã Marvel... Não, então essa é nova! Não, foi isso daí! É todo pra isso! Não, você falou errado! Ele chamou todo mundo que tinha em todos os outros filmes e além disso temos novos personagens, como sempre! Capitã Marvel e o Aquaman! Aquaman, rei da confia de Marcos! Isso! Aquaman que até então é o vilão! Mas... E ouvi boatos que ia ressuscitar a Mulher Maravilha que já morreu! Junto em japonês que já tinha morrido, que já ressuscitou, tá virando o Walking Dead! Ah, falei! Acabou o episódio, ninguém morre! Tô invisível! 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 Deus é mais! Deus é mais! Deus é mais! E lembrando que no último... É o desespero pra chamar o público do cinema é tão grande! Eles mostraram o filme inteiro no trailer! Quando eu fui assistir não tinha nenhuma novidade! Eu sabia que eles iam pro espaço! O caminhão explodiu! Me dizem que caia rolando no chão! Não acontecia nada! Tudo aconteceu no trailer! Então eu acho que agora a gente vai poder ver tudo! Sem... Assim, vai ter vários trailers que ainda vão saindo! Mas acho que até o lançamento a gente vai ver o filme inteiro! Tá! Eu acho que é o seguinte! Quero ver se vai ter esse trailer! Porque acabava o filme com o suposto Brian chegando no churrasse! Broca! É o Brian! Então ó! Também é o maior boato que tá rolando e que eu acho que vai acontecer digitalmente! Sim! Então faz tempo que tá falando que o Brian vai aparecer digitalmente mas não apareceu ainda! Será que vai ter o trailer? Já nesse trailer tá no segundo! Vamos aguentar! Vamos aguentar! Vamos aguentar! Vamos ver o que mostra no primeiro trailer! Galera acabamos de ver! São 3 minutos e 45 segundos de trailer! Eu já falei que acabamos de mostrar o filme inteiro no primeiro trailer! Vamos ver! Aí o churras é o final do primeiro! É outro churras! Pode ter 10 churras na vida! É verdade! E aqui você está! Estou construindo essa maravilhosa família! Não faz nada fácil esse caminho inteiro! Bota difícil isso! O que está acontecendo na cabeça de você? Ai 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 ai! Ai isso não tem medo! Não tem! Não tem! Ai eu tenho medo! Ai que medo! Ai que medo! Que vontade de que aquele livro! É uma vontade do nosso uso! Só efeito vagabundo! Isso aqui é uma porcaria! Dominic Toretto! Agora! Cheio de amor e destruição! É uma família! Familiar! Eu nunca tive uma oportunidade! Eu nunca tive uma oportunidade! Olha lá! Olha lá! Olha lá! É todo o que rolou já! O que rolou? Que é o grande final! Ah! Ele sempre teve lá! Entendeu? Que mentira! Ele sempre teve lá! Minha família! Inventa tudo pra caber um personagem velho! Olha lá! Eu vou... Aguaman! Veloz e poderoso! Break yours! Rio de Janeiro! Esse cara faz milagre pra fazer o personagem entrar velho! Glória a Deus! Peace by peace! Meu Deus! Jesus! 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 Jesus Cristo! Do mal! Pesado, hein, mano! Tava cara! Que tufão! Ah, não! É onda de choque! Você parece burro! Ele está vindo para você com tudo! Amanhã, Capitão Marvel! Macumbeira! Sua avó e sua família! Família! O que é o plano, Dom? Já viu o irmão que virou amigo? O inimigo virou amigo! O inimigo virou amigo! Todo inimigo virou amigo! O inimigo virou amigo! O inimigo virou amigo! Cala a boca! Andar show, né, amor? Mas vou mandar até o último! Ui! Ui! Tava de capacete essa vez! É verdade! Ui! Esse reza! Jesus Cristo! Ele tem fé, viu? Jesus Cristo! Olha lá! Olha lá! Ele se assustou! Ele se assustou! Ai, pai! Para! Isso aqui é algo perigoso! Maravilha! Um exato! Jai Joe agora! Jai Joe! Família! Véio! Inocente nunca morre! Glória a Deus! Japa, ressuscitado Glória a Deus Ah, vem aquela vilã, ela é amiga Todo mundo fica amigo, amiga Todo mundo já foi dirigido junto da minha Ah, vou voltar um pouco das origens, ó lá Empolgante Ah, a luz de um riquinho Família Que isso? Que isso? Olha, todo mundo vai correr Olha, olha Olha a calma Meu Deus Olha quem emociona Jiraiya, o incrível ninja Amigo Minimigo quer amigo, amigo meu inimigo Minimigo quer amigo, amigo meu inimigo Minimigo quer amigo, meu amigo é inimigo Para a boca Olha lá o Capitão Mário Hum, amiguinha Olha lá ele pegou o filho dele Agora não, mexeu pro satanás Eu tô vindo pra você, filho Sem maraquesa, vai lá Pensa numa suspensão boa A frente do carro dele quebrou, depois volta a interna, viu? A dobra dobra do carro Olha, meu lance Complicou Vou break my family Olha isso Olá Olá Ela ressuscitou Ricardo, a ex-mulher dele Não, nada a ver, irmão Você tem que me brincar Ah, não é não, não é Não é o velhinho, olha lá Olha lá Olha lá Matriz, o trabalho foi uma fô, mano Uh, ué, 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 ué Dava esperar algo diferente? Não. Pra variar, 4 minutos de 3 já mostrou tudo que podia e mais um pouco que enfiaram mais um vilão e não existia. Aquaman, rei da goleia temada. Não, e agora o que ele vivia no passado. O que ele vivia no passado? 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 Até agora, puxa o helicóptero, derruba dois helicópteros. Eu não tenho certeza. É, o que você falou também. Quando o carro dele cair em cima, a frente do carro vem isso. E depois saiu zero, porque... É, não deu pra fazer outra cena. Uma vez só, não ficaria engraçado. Porque eles são mágicos também. É, e outra coisa, os dois helicópteros. E os amigos dele, realmente, e o Nigo, eles estão pegando o aquamanco do super-herói. Miss Marvel, que é outro heroína. O herói, né, passou o que ele viria? O John Cena joga um cara de um prédio, ele pega o chão do prédio, vale o chão. O efeito de isopor, os prédios. Ele é o pacificador também, o prédio de super-herói, o super-herói. Os prédios de chão de um efeito de isopor, mas ele joga uma pessoa, ela quebrava vários andares. É, 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 é de Lego. Ela mora num prédio de Lego. Os caras, eles estão outro nível, Rodrigo, tá? Não mostrou, olha lá. Não mostrou, no final não mostrou o Brian. Mas tem tempo. Não mostrou a Mulher Maravilha, outra heroína. Porque pra você entrar pra turma, tem que ser herói. Porque eles são. Família. Eu, 10 barra 10. 10 barra 10. Pela ousadia e pela zoeira sem fim, deu pra ver que é mais um absurdo que eu estarei ansioso pra rir no cinema. Ó, eu vou falar uma besteira aqui, pode ser, mas tem aquela cena que ele tava olhando pro filho dele, olhando o carro, tava montado e rindo pra caramba. Parece que toda hora que mostra ele, parece que... Photoshop, né? Não, sabe por isso que o Ciccato tá usando um filtro digital pra deixar ele mais novo, velho? É, ele deve ser meio fresco, ele é pedido. É, eu tô achando esquisito, cara, sei lá. Olha, sensacional é o que eu queria ver. Absurdo em cima de absurdo. Palmas. Às vezes é assustador, mas tem algumas coisas que são assustadoras também. Chegou o 4K, olha aí. Valeu o convite. Tá beleza, meu irmão. Loja em mãos, pia logo! É a cabeça de mim, filho! Trope todas as nossas porcarias aqui! Loja.montorlogo.com.br! Ha, ha, ha! Tchau, 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 tchau!